Oi, tudo bom? O que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Eu passei também Então, hoje Tocar a campainha Que nem louco lá embaixo E eu falei, ah, não vou atender ninguém não E eu falei, CORREI! E eu cheguei, ah, eu vou lá ver E olha o que que me trouxeram hoje no meu correio Epa, peraí Ah, melhorou Ah, a old gamer recém Ah, cheirinho de impresso Do Game Boy Editora Europa aí Mandou, né, pra gente Eu paguei, lógico, eu comprei Ninguém manda nada de graça pra mim Por enquanto E aqui tá toda a nostalgia do Game Boy Olha isso Que da hora, olha a capa dela aqui O início de um império bilionário Por mais que a Nintendo seja um sinônimo de videogames Seu maior império é dos portáteis O domínio do mercado começou com o Game Boy Que não era mais poderoso que Ou mais poderoso que as opções Mas conquistou o público Por ser o mais barato econômico e caro Tem grandes jogos da Nintendo Conheça essa grande história de sucesso Pelo que eu vi aqui Bem legal Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada como que tá por dentro Voltando Aqui, olha Olha que capa bonita, né Verdinho Verdinho daquela tela monocromática do Game Boy Podendo andar aqui, olha Primeiras páginas aqui Uma boa arte toda Nostálgica Pixelada dos jogos da época E lógico Os Pokémon, né Que é o Maior sucesso, né Do Game Boy E com o Pikachu aqui Ele mostra um pouco da história dele As pessoas As pessoas O O Game Watch que veio antes, né O Texas Que foi o jogo que veio com o Game Boy Game Boy Game Boy e monocromático ainda, né Game Boy Color Várias histórias Final Fantasy Super Mario Godzilla também Muito interessante Várias páginas aqui De... Muitas coisas Aqui O Zeldinho de Game Boy Deixa eu só arrumar aqui um pouco o foco E Muito bonito E aqui O hardware dele, né Os jogos de 89 Os periféricos Ai ai, jogos Ai ai, jogos Começou aqui nos 89 Com o Mario, né Petrus, Mario, lá Petrus Vários joguinhos Depois vem da evolução dele Muitas páginas e páginas Muitas páginas e páginas de jogos Olha, olha Olha, olha 94 Ai Mortal Kombat Ali, olha Mortal Kombat 2 Muito louco E esse cheirinho de revista É recém aberto É muito bom, né Um Street Fighter de Game Boy De 95 Ninguém sabia Ninguém sabia que tinha Street Fighter no meu Game Boy 96 O Pokémon Grande abertura com ele, né E aí E aí dominou o mundo dos games O poderoso Pokémon Green, Red e Blue 98 98 Isso aí Aqui a coleção Tem todos já O próximo volume vai ser do Arcade Pra ver se eu faço mais vídeos aí Então Espero que tenham gostado Adorei Isso daqui Eu vou me matar de ler isso daqui A Relíquia Então vamos lá, gente Espero que tenha curtido o vídeo Se inscreva no canal Assine Clique no sininho Pra receber as novas notificações de vídeo E esperamos vocês aí no próximo vídeo Tá? Com mais Reviews Obrigado Boa jogatina a todos Acompanhe e continue no canal E veja o último vídeo Que foi uma jogatina com Meu filho Heitor jogando Lego Lego Avengers A gente até que Conseguiu passar duas fases bem E o menino tem clacão Já está com o futuro Promissor Né? Dos games Vamos ver E estudar né? Lógico né? É, se não a mãe dele bate na gente Então Falou gente Um abraço Tchau 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 Tchau